E abrace bem forte! E me sinto assim um dia antes de manter! Nunca sou tarde pra vender! Quem sabe, não sabe, então sou fã! Eu vou! E abrace bem forte! Eu vou! É um momento que eu estou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Para um dia entender Por que eu me sinto assim diante de você Nunca acertava a mim pra aprender E sabe estar em tanto que eu Eu vou me abraçar e me esforço Que não me deixaram de me deixar Jamais Um Brasil e com o mar Dentro de mim Um Brasil e com o mar Um Brasil e com o mar Um Brasil e com o mar Me abrace bem forte Me ameta meu Deus Só Camais Um Brasil e com o mar Dentro de mim Eu A Tem 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 Eita, caralho!